Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elayne Cardoso e quero desejar que todos sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. E antes de eu começar a explicar pra vocês por que eu tô com esse novelo aqui de peludinho nas minhas mãos, eu quero pedir pra você deixar o seu like, seu comentário, que é muito importante, tá bom? Pra nós criadores de conteúdo e também pra você se inscrever nesse canal, é totalmente gratuito. E pelas pesquisas que mostra pra mim no YouTube Studio, mais de 50% do meu público que assiste os meus vídeos ainda não é inscrito no canal. Então, se inscreva no canal, é gratuito, ativa o sininho nas notificações todas, assim você vai tá me ajudando bastante e me deixando cada vez mais motivada a estar criando conteúdos aqui para você, te inspirando aí a tá fazendo peças novas, peças diferentes e peças muito econômicas, que é as peças que eu mais gosto de fazer aqui no canal. Gente, separei aqui esse novelinho pra estar começando a fazer uma encomenda, tá? E eu vou fazer essa encomenda e mostrar pra vocês, né, o que que eu tenho feito bastante aqui com esses peludinhos e tem saído muito bem aqui pra mim. E de repente você que tem aí um desse parado, não sabe o que fazer, tem uma opção aí pra você estar oferecendo pros seus clientes e eu acredito que é bem vendável, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu vou produzir com essa linha, né? Eu peguei duas peças iguais de encomenda pra duas clientes diferentes. Então, eu já vou aproveitar e estar mostrando pra vocês aqui neste vídeo de hoje. Então, eu vou começar a minha produção e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui com essa linha Felpudinha. Voltei aqui, gente, já com as minhas peças confeccionadas. Não é base de tapete, tá? Eu fiz aqui, ó, esses modelinhos, tá sendo muito vendável pra mim, tá saindo bastante. Fiz essas duas peças aqui pra estar vendendo aí pra aquelas donas de salão, meninas que fazem, né, unhas assim a delivery na sua casa. Eu estou vendendo super bem como tapetinho de manicure pras meninas tirarem fotos, tá? Fotos aqui em cima desse peludinho, em cima desses tapetinhos. É bom que elas podem estar levando, aquelas que atendem em casa, pode estar levando, né, dentro da bolsa, pra poder estar tirando foto na casa da cliente com as unhas já finalizadas. Chama muita atenção. Esse tapetinho, ele também serve pra quem trabalha com bijuteria, peças menores também, pra estar tirando fotos, né, com esses tapetinhos. E eles, é muito bom pra isso também, então, é uma boa opção aí pra você estar fazendo com as suas sobras, com as suas linhas peludinhas, né, é bom demais você tá confeccionando. É muito rápido de fazer, eu fiz esses dois rapidinho, acho que eu gastei uma hora no máximo pra tá fazendo. E vou tá pesando elas aqui pra vocês verem o quanto é econômica. Olha só, gente, a primeira peça, ela ficou com 107 gramas. Vamos ver quanto que ficou a minha segunda peça também, que eu fiz. Eu fiz as duas com a mesma quantidade de carreiras, tá? E olha aí, essa ficou com uma grama a mais, 108. As duas juntas, ficou pesando, ó, 214 gramas. Então, ficou mesmo, 107 gramas pra cada uma, né, se for ver assim por esse lado, ficou 107 gramas aí cada um dos meus tapetinhos, tá? Então, assim, um novelinho de 200 gramas, praticamente quase deu pra mim estar fazendo. Eu tive que parar na metade, faltando um pouquinho menos da metade pra finalizar. E eu consegui estar finalizando aí o meu tapetinho fazendo metade com a segunda novelo. Vou tá medindo aqui pra vocês, olha só, tô com uma mão só, tô tendo um pouquinho de dificuldade, mas ficou, ó, com 20 centímetros de largura. E o comprimento dela, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Peraí que eu acho que eu vou dar uma paradinha no vídeo pra mostrar, fica mais fácil. Olha aí, gente, ficou com 33 centímetros de comprimento, tá? Quase 33, 32 centímetros, né, certinho aqui, ó, 32 centímetros de comprimento. Então, é uma peça que ela é muito boa, dá até pra tirar foto dos pés também, né, com essa pecinha. As duas eu fiz com seis carreirinhas, tá? Eu usei, acho que foi 22 correntinhas pra eu tá começando aqui. Esse modelinho eu tirei lá do canal da Érica Fernanda Crochê Embarbante, tá? Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês estarem indo lá ver o passo a passo desse tapetinho. A Érica ensina muito bem e eu acho que vende muito bem também. O valor que eu pedi pra estar, cobrei, né, pras minhas clientes nessas peças é 25 reais. Eu compro um novelinho aqui a 15 reais cada um, eu comprei dois, porque realmente com um só eu não conseguiria, ficou faltando metade da última carreira. Acho que um pouco menos da metade, né, 14 gramas a mais aí eu tive que comprar o segundo novelo pra estar finalizando essa encomenda. O lado bom é que eu tô com agora quase, é, um cone praticamente fechado, né, gastei muito pouco e dá pra mim estar fazendo um pouco mais. Deixa eu distanciar aqui pra vocês verem melhor a cor, que agora ficou meio quente, né, agora sim, ó. Tá vendo? É um branquinho bem bonito e o branco é bom que dá pra tirar várias fotos. Eu já mostrei aqui pra vocês um que eu fiz na cor rosa, eu vou deixar aqui no final pra vocês estarem olhando. Vou embalar aqui pra entregar. Olha aí, gente, eu embalei aqui, eu coloco sempre uma amostrinha da Natura junto dos meus, é, das minhas entregas, porque eu vendo Natura, então é uma boa forma também de estar divulgando as peças que eu vendo, né, as coisas que eu vendo, é, tanto do crochê quanto a Natura. Então, eu coloquei aqui, ó, uma amostrinha grátis de perfume, né, um lançamento do perfume da Natura Homem, porque essas minhas clientes, eu sei que uma gosta de perfume masculino e a outra tem esposa, então ela pode estar indicando aí pro marido dela, de repente vai que ele gosta. Então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo de hoje, onde eu tô mostrando aqui, é, essas vendas que eu vou, que eu fiz, né, já estou embalando aqui pra entregar pras minhas clientes. É, uma delas já até vendi aquele rosa peludinho, eu vou deixar uma fotinha aqui, que ela fez uma unha e me mandou a foto usando o tapete, né, e ficou muito lindo. E esse branco é bom que dá pra usar em outras cores, né, de esmalte, toda cor que ela colocar aqui vai ficar legal pra combinar. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!